Oi, eu sou o Inê, e sejam bem-vindos à nova temporada de Dragon Block C. E no último episódio, eu e o Hydro tivemos uma luta com o tal de um deus. E não deu muito bom não, hein? E aí, o que será que aconteceu? Mano, eu não acredito, velho. Eu não consigo acreditar. Como que você... Mano, você falou... Você falou não, você mostrou que você estava forte. Você mostrou que você era no Super Sgt. Blue e você não conseguiu segurar um poder. Você não conseguiu manter sua forma. Sério, isso? Olha, não vem jogar a culpa pra cima de mim, não, que você também não pôde fazer nada. Ah, meu Deus. Então, a gente tá nessa junto. Não, a gente não tá em nenhuma junto, mano. A gente nunca teve nenhuma junto. Eu concordei em ficar junto com você, mas as coisas continuam a mesma. Eu quero continuar destruindo a Terra, eu quero ficar bem... Mano... Tanto faz, eu quero saber dessas tuas ideias moscas. O importante é que eu não consegui matar ele do mesmo jeito que tu não conseguiu. É óbvio, eu não consigo matar sozinho, velho. Eu não tenho toda a força do mundo também, não. Ele é um deus. Ele não é qualquer pessoa, ele é um deus. É, eu não falei sozinho. Mano, era simples, Hidro. Era só você ter mantido a forma de Super Sgt. Blue, velho. Só isso. Só isso. E você conseguiu se transformar, pelo menos? Eu, pelo menos, consegui me transformar. Agora eu não consigo mais. Mas você nem isso. Ah, eu não tenho minha transformação, mas eu tenho minhas outras transformações, né? Eu fico no mesmo nível que o Super Saiyajin Blue. Ah, tá bom. Mas você virou você? Eu acho que não. Não, eu não virei por enquanto. Relaxa. Vai chegar... Então pronto. Vai chegar a minha hora ainda disso. Relaxa. Tá, beleza. Mas vamos deixar de lado isso aí. Agora é a questão que nós... Os dois morreram. Os dois imbecil estão mortos agora. Ah, meu Deus do céu, velho. E a gente vai ter que treinar. Entendeu? Alguma ideia, Eugênio? A ideia? A ideia é treinar o suficiente, ver se tem alguém na Terra, pedir pra reunir as Esferas do Dragão e a gente voltar. Na verdade, eu vou... Na verdade, você voltar, né? Eu tenho que voltar primeiro que você, porque você não consegue reviver. Esqueceu? Eu revivo ainda. Hum, entendi. Tem esse pequeno detalhe, né? Só que pra reviver, não adianta nada eu reviver e chegar lá sozinho e fraco. A gente vai ter que treinar e eu... Ah, mas a gente tem que combinar, eu não confio em você. Se você for pra lá, você vai me reviver? Infelizmente, né? Eu vou precisar de você? Ou eu revivo você, ou eu vou pra... Eu quero que você derrotar aquele Deus sozinho, né? É, ou eu vou pra lá, ou eu só treinar. Se eu treinar mais, eu acho que eu consigo sozinho. É... Então... Consegue, sim. Então, eu tenho... É, o complicado é aquele imortal. Eu não tenho a menor noção de como a gente vai fazer, velho. Mas a gente vai ter que dar algum jeito nisso. Você viu que eu bati nele e não tomou um tapa. Não adiantou nada. Não fez nenhum dano. Não fez nenhuma cosquinha nele. Não fez nenhum risco, certo? É, eu tava lá, né? É, então... Ah, agora a questão é que a gente vai ter que treinar. Eu vou ter que aprender o Super Saiyan Rosé de um jeito ou de outro. Não sei como, mas eu vou ter que aprender. E eu acho que a gente vai ter que pegar o Caminho da Serpente. E eu vou ter que aprender o Rosé pra poder voltar pra lá, velho. E vai ter que voltar os dois. Esse Caminho da Serpente já é quase o caminho da minha casa, de tudo que eu já passei nessa bosta. É, você conhece, né? Então... Só que aí, tipo, você também vai ter que aprender o Super Saiyan Blue. Você tem noção disso, né? E você vai ter que aprender a controlar ele, né? Você sabe disso, né? Nossa, que droga. É. Eu consegui me transformar uma vez e eu não consigo mais. É, não é. Ódio. Você não consegue mesmo? Já tentou, já? Já! Depois daquela batalha eu não consegui controlar, não consegui manter. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá bom, vai, vamos. Tá. E a gente vai fazer o que, gente? Simplesmente vai passar por aqui e pro Caminho da Serpente. Não, não, pera aí. Antes de mais nada, você tá sentindo aquilo ali? Você tá vendo? Pera. Aqui, ali, na frente. Aqui, três, que isso. Já sei até... Sabia, já... Já sei até... Oi, tudo bom? Ué, o que é isso aí? Não, calma aí. O que vocês estão fazendo aqui? Parece uma reunião, né, velho? Olha isso. A reunião dos mortos. O que você está fazendo aqui, meu querido? É... Inê, o que você tá fazendo aqui? Não parece palhaçada mesmo. O que eu tô fazendo aqui? Você quer saber o que eu tô fazendo aqui? Eu morri! Você não tá vendo? É, vocês não tinham morrido. Você não ia destruir o mundo. Qual que vai ser aí? Tá fazendo o que aqui? É, vocês... Vocês estão muito marrentos, né, velho? Primeiro, vocês tudo morreram pra mim, viu? Então vocês abaixam a bola, tá? Tá, e você morreu também. Então você não tem como falar nada. A gente tá no meu barco, amigão. Você veio aqui no Partido das Marcas? Eu quero saber de uma coisa. Vocês morreram. Em vez de passar o caminho da serpente pra ir no seu caiô pra tentar falar comigo, ver como tá as coisas na terra, vocês ficaram fazendo chazinho? Sei lá o que você tá fazendo aqui. Sim, chazinho. Tomando chá de pão. Meu Deus do céu, mano. É por isso que eu desprezo a terra. É por isso, mano. Olha o tanto de inútil que isso aqui faz, velho. Tá, tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá. Agora você faz parte, vem. É, agora você faz parte também, vem. Vem com a gente, senta aqui, ó. Você fala que a gente é inútil, mas você também morreu. Isso daí você tem que lembrar. Ah, eu não tenho tempo pra sentar com vocês. Enfim, vamos, Andrew. Abaixa a bolinha aí, né? Vou botar um chá. O quê? Bota um chazinho aqui na minha mesa, tudo mais. Conversar. Botar o papo em dia. Botar o papo em dia, tá. O que vocês querem saber? Vai, pergunta. Vai, fala logo. Vocês estão enrolando, eu conheço a raça de vocês. Ué, você não ia destruir o mundo? Você não ficou responsável por, sei lá, ia acabar com tudo? E aí? Que odeia os humanos? Cadê? Ué, eu continuo odiando. Eu vou destruir o mundo aí. Vai, explica pra eles, né? Explica pra eles. Você vai destruir morto? Por favor, né, Iné? Conta outra. Pra eu reviver é fácil. Vocês precisam da Estrela do Dragão, né? Mas então, vamos lá. Então, aconteceu que depois de matar vocês... Eu não vou sentar aqui, não. É um bagulho ridículo. Tá, e depois... Tanto que a gente peça. Depois de matar vocês, acabou surgindo um deus. O quê? Surgiu um deus, um deus. Você tá surdo? Surgiu um deus. Entendeu? Surgiu um deus e acabou saindo do controle. Eu e o Hydro, a gente foi pra cima do deus. Só que ele não conseguiu segurar a forma de Super Saiyan Blue. E a gente não era tão forte pra aguentar os ataques dele. O Iné não era tão forte pra aguentar os ataques. Não, você também não era forte. Assume. Assume, assume, assume. Pelo amor de Deus, vai. Mas você tava se achando o Zika, né? O que batia, que matava Super Saiyan Blue. E aí? É, eu consigo matar. Vocês quatro ainda. Só não consigo matar ele. Simples assim. É, simples assim. Você acha, hein? Você acha, Hydro, que você, na situação que você tá, ainda consegue ganhar de mim algum tipo de batalha? Você nem um Super Saiyan Blue conseguiu segurar. Você nem que pra batalhar comigo tem. Esses três aqui são tudo marionete. Então você tem certeza mesmo que você tá me chamando de fraco? Enfim, vamos lá voltar à conversa. É, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E a gente ainda vai ter uma batalha pra resolver isso, entendeu? Ih, chama pra treta. Tá, tá bom, a gente vai ter uma batalha. Mas nessa hora não é importante, então. Deixa eu explicar pra vocês. Tem um deus da destruição lá fora e... Eu não sei nem que deus ele é. Ele é um tipo de... Ele não especificou, mas ele é um deus. E ele é praticamente imortal, entendeu? Ele não morre. Ele não morre, ele não morre. Eu bati nele e foi eu e o Hydro pra cima dele. Com todas as nossas forças e ele não morreu. Ele não tomou um trisco de dano. Ele nem se preocupou, sabe? Ele simplesmente segurou nosso ataque e jogou um poder muito forte em cima da gente que não deu nem tempo de revidar, velho. Aí a gente acabou morrendo. Meu Deus. Conseguiu. Com certeza. Se eu tivesse lá eu tinha matado ele. Com certeza. Nossa. Eu e o Hydro juntos. Enfim, essa é a história. O deus chegou, matou a gente, ele tá lá na terra, eu não tenho a melhor nãoção do que vai acontecer com a terra. Se ele destruir não é problema meu. Tá, e o que a gente vai fazer? O que? O que vocês vão fazer? Não, o que a gente vai fazer? Tu tá com a gente também, né? Isso daí tu tem que combinar. Tá, e eu junto com o Hydro. Até agora que a gente tinha combinado. Opa, tem o time também. Tá. Ó, você tem que combinar não. Tá, 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 tá bom, tá bom, tá, tá bom. Tem que combinar o quê? Se você tá com o Hydro, você também tá com a gente, porque a gente é amigo do Hydro. Tá, então, todo mundo aqui vai ter que treinar e vai ter que voltar lá. Vocês vão ter que dar um jeito de treinar e ficar mais forte você. Não sei que Golden Freeza você é que é fraco ainda, mas vai ter que ficar mais forte. Você, esse Blue, vai ter que ficar mais forte. Você, você vai ter que aprender dessa forma. Deus, eu não sei se o Mano tem isso. O Hydro também vai ter que aprender os personagens em Blue e eu vou ter que aprender a virar o Rosé, voltar lá e destruir esse Deus. Mas eu não vou ajudar vocês, viu? Eu tô voltando pra ajudar a Terra, pelo amor de Deus, viu? Vocês não pensem que eu quero alguma coisa com vocês. Não, eu tô voltando lá porque ele me matou e isso aí acabou com, sabe, com minha honra. Então, vamos lá, a gente não pode perder tempo. Que otário. Morreu também, vai, bom. Ele acha que alguém... Vocês já morreram umas 40 vezes, vocês já morreram umas 40 vezes, vocês não tem muito a falar, vai, vamos. Vocês estão preparados, né, pro treinamento, né? Estamos. Opa, hein, né, não fica quietinho, tá? Que você tá falando com o meu grupo. Deixa que eu cuido deles, tá bom? Meu Deus. Ah, meu, cada coisa que eu tenho que aguentar, viu? É isso aí, hidrão. É, além do mais forte, tá, beleza. A gente vai... Tá, a gente vai ter que dar um jeito aqui de terminar o caminho da serpente, chegar até o final, mas antes disso a gente vai precisar de batalhar contra os demônios que tem lá embaixo. Pra gente conseguir ficar mais forte, pegar ponto, conseguir ficar forte e conseguir aprender as transformações, entenderam? Fih, eu passei por uma semana lutando com os demônios daí, você acha que eu não consigo? Então, não tô falando que você não consegue, tô falando que a gente vai ter que fazer isso. Acho que você não entendeu a parte do que a gente vai ter que fazer isso, entendeu? A gente vai ter que fazer isso. Não é questão de conseguir, é questão de treinar, e vai ter que treinar todo mundo. Porque se um estiver forte e o outro não estiver forte, chegando lá não vai adiantar nada, ele vai acabar matando todo mundo do mesmo jeito. E vai ter o mesmo fim à terra de vocês. Vocês não querem proteger a terra? Então, agora é a oportunidade de vocês proteger a terra. Eu só queria falar uma coisa aqui pra vocês, é bom vocês ficarem de olho no Inê. Qualquer movimento errado que ele fizer, pode sentar o cacete nele, que eu não tô confiando muito não. Tô passando era muito rápido, hein Inê? Vai devagar aí, hein? Se você me bater de novo eu te mato mais uma vez, velho. Ah, ameacinha daqui assim. É, se você me bater de novo eu te mato mais uma vez. Ô, sem briga aqui, dá pra gente só fazer o caminho. Você tem que combinar que a gente tem que destruir, pelo menos agora. Tá, tá, vai, vamos. Vai, desce todo mundo aí. Vamos atrás de matar os demônios. A gente vai ter que dar um jeito de achar demônio por aqui. Bem que não tem mais nada, né? Não tem nenhum demônio, parece. Eles não tão spawnando, Hidro? O quê? Eu já tenho o que a gente vai fazer, se vai dar tudo certo. Eu acabei de falar... Ah, aqui, ótimo. Tem uns aqui, velho. Tá, cada um só não interfere aqui. Deixa eu treinar um pouquinho sozinho que eu tenho que ficar mais forte. Inê, a gente não vai te deixar sozinho, não. Tem de olho, tipo. Capaz de você morrer nesse cara aqui. Não, não, não. Ajuda ele, ele veio pedir a nossa ajuda. Ajuda ele. Ajuda, meu Deus do céu, velho. Ai! Vocês acham mesmo com o Ki que eu tenho que usar de ajuda? É ótimo. Vocês tão... Vocês tão... Vocês tão fazendo malgazarra aqui. Vocês tão... Não, pode deixar. Pode deixar que ataque. Deixa os demônios atacarem. Quanto mais demônios atacarem, melhor. Eles tão me atacando muito. Ah, você não aguenta? Você não é forte? Você não dá uma... Chega e bate que eles vão ficar parados. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ajudar, vai. Pronto. Tô vendo que desse grupo eu sou mais forte. Oh! Você tá me zoando, né, Pedro? Não. Eu tô falando entre o vírus e a Ellen. Tá, tá, tá. Vocês falam... É, não. O vírus é um saiadinho. Ele consegue ficar mais forte. Mas, enfim. Vocês tão falando muito, velho. Vamos treinar mais. Vamos falar menos. Eu quero voltar logo pra terra. Eu quero destruir logo ele. Oh! Sai da TPM aí, por favor, né? Ah, melhor. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair de perto. Esses caras que estão me atrasando. Deixa eu atrás de treinar do meu jeito. Deixa eu voltar pro caminho da serpente. Pelo menos assim eu consigo chegar até o final. E aí eu consigo treinar sozinho. Tô vendo que eles vão ficar me atrasando. Esse aí vai ficar chato pra caramba. Certeza. Ainda mais com o grupo do... Com o grupo do Ita. Deixa eles lá de canto. Deixa que eles treinem. Depois eu me encontro com eles. A gente volta pra terra. Destrói o... O tal do... Do Deus. E eu consigo voltar aos meus planos normais. Pelo menos assim, né? Eu preciso de calma agora. Agora é paciência. Não adianta nada eu reunir um grupo e... Ficar todo mundo junto treinando bagunçado. Não vai adiantar muita coisa. Eu vou precisar de calma. Eu vou precisar de com... Com muita, muita calma mesmo. Pra destruir esse tal de deusa... Deus aí. Esse novo deus. Não sei. Deus da destruição. Não sei que deus é esse. Não consigo imaginar nenhum pingo de que deus seja esse. Mas lá vamos nós. Eu já tenho até ideia com o que eu posso falar. Que eu acho que o senhor caiu. Eu não vai me aceitar porque eu sou do mal, né? Mas eu já tenho até ideia com o que eu posso falar. Pra conseguir treinar e desenvolver o Super Saiyan em Rosé. E voltar pra terra mais forte. E óbvio. Mais rápido também. Então você é o tal do ENE que todos falam. O que você vai querer aqui? Treinar? Ok então. Irei pensar. Mas o que você tem a me oferecer? Não perca o próximo episódio de Dragon Block C. Deu saiadinho. Deu saiadinho. Tchau, tchau.